Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena-ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A limpeza de toneladas dos detritos no recinto da escola portuguesa de Dili, após as cheias, vai demorar pelo menos uma semana, disse o diretor do estabelecimento. A torrente de água que avariou a escola portuguesa em Dili tinha tanta força que levou pela frente o portão principal do estabelecimento. Segundo o diretor, um muro traseiro roiu e destruiu quase tudo, com graves danos nos principais espaços da escola, biblioteca, cantina, laboratórios e muitas salas de aula. É uma tragédia mesmo, uma tragédia em termos materiais. Graças a Deus conseguimos a tempo levar todas as crianças para o primeiro andar, porque um momento para o outro, por causa da questão da ribeira e de facto uma chuva absolutamente torrencial, em que, por exemplo, as crianças tiveram que ser transportadas no colo e houve aqui um esforço grande, as crianças e os jovens, e conseguimos localizá-los no primeiro andar, porque a de chão foi completamente inundada. É muito difícil saber os danos, mas se cuidamos o laboratório e o equipamento... O equipamento, os estudos, estamos agora à noite, não conseguimos ver. Amanhã, às oito da manhã, começamos a limpar, e na segunda-feira, se Deus quiser, estamos ali a trabalhar. Várias equipas começam a dura tarefa de limpar as toneladas de lodo, pedras e a lama acumuladas no interior do recinto escolar. As ceias fizeram com que a ribeira vizinha alagasse e parte da estrada ruísse. Além disso, a torrente de água varriou a escola, encendo o recinto de Entuilo. No local, estiveram efetivos de engenharia das FFDTL para avaliar os tragos e efetuarem a limpeza no interior da escola. Foi uma noite de tragédia, principalmente aqui a escola do ensinado. Então, eu já me guisei a um membro da engenharia para vir apoiar, tirar aqui essa sociedade toda, para poder normalizar a escola. Agora também é mudança climática, também pela negligência da nossa população. A gente vê que antes não havia casa nas encostas. Agora, quase que a população, a tendência deles é encostar ali nas montanhas. E andam aqui, fazem escavações, tudo aquilo. E depois, sem proteção, e andam quando a chuva vem, traz água para a cidade. Aquilo é uma, vamos dizer, é um desastre. E depois também falta de manutenção, de planeamento. Agora, falando de manutenção, também eu penso que o governo não tem um planeamento referente à urbanização. E então, aqui e todos os outros, vai acontecer a mesma coisa, a mesma coisa. Não sei, ou mudando a cidade de Ilha para outro lado. Isso é mais complicado. É mais complicado. É um grande desastre natural. E eu percorri uma parte da cidade ontem à noite ainda, esta manhã, uma grande parte de Ilha. Os estragos não são de grande conta, estragos físicos. Muito louro, algumas casas pobres destruídas e são desastres que acontecem em Timor, mas que também acontecem em países como, eu lembro, a semelhança do que aconteceu na Ilha da Madeira, há 10 anos atrás. Eu não gosto, não é sempre que há uma tragédia, é logo a criticar o governo. Não fizeram nada, não fizeram nada. Sabe, a nossa sociedade também contribui para isso. Quantas vezes, quantas vezes, eu não falo, apelar para montarem lixo para o leite dos rios. Porque vem a chuva, leva o lixo, entope os canos e tudo. É preciso mais rigor, mais policiamento, para fisicamente impedirem de fazer. Eu ainda, duas semanas, passei ali, naquele local, e eu dizia ao local que eu fico, aquelas casas vão cair, daqui para a cidade duas vão cair, e caíram outras. Porque o pessoal não ouve o que o município diz, não ouve o que as autoridades diz, atiram lixo para dentro das ribeiras que estão secas. Fazem das ribeiras um local, uma lixeira. E, claro, também é preciso que o governo, sabendo isso, faça treinagem mais frequente, mais regular. E barreiras de pedra das ribeiras. Na rua de Santa Cruz, os mais velhos dizem que nunca se tinha visto nada antes, como a trompa de água que, na sexta-feira, galgou a ribeira próxima. As ensuradas da noite de sexta-feira causaram pelo menos um morto, vários feridos e pelo menos 200 pessoas desalozadas. A toda foram afetadas mais de 10 mil pessoas. Recorde-se que a forte suva que caiu na zona centro e leste de Dili fez com que a ribeira galgasse, inundando casas, a escola portuguesa de Dili e até o cemiteiro de Santa Cruz. A noite é muito complicada um pouco. Agora aqui já tudo saiu. Vocês tiveram muita água dentro de vocês? Sim, sem ser. Entra em casa toda. Entra em casa toda. O senhor já vive aqui há muitos anos, não é? Sim, sim. Já tinha visto alguma vez isto? Não, não. Não resisto. Primeira vez tanta água aqui? Sim, a primeira vez é entrar aqui. É muito complicado porque a força da ribeira é ali em Maifrém, por causa disso. Aconteceu porque a ribeira de Maifrém apertou, e águas, a forte águas, e aconteceu ontem. Uma vez que é muito desastre, é que as populações enfrentam. Tem muita lá, o senhor, estou a ouvir aqui? Sim, e muita ali, do bairro Quintalvó, tenho sofrido todas as inundações. Muitas casas? Sim, muitas casas. Não é só aqui, nós que é aqui em frente da estrada, mas ali lá dentro também. O leito da ribeira parece ter desaparecido. Em algumas locais, estão praticamente ao nível da estrada. Esta situação causa receio aos habitantes locais, nomeadamente porque a chuva pode voltar nos próximos dias. No passado sábado, centenas de pessoas começaram a tentar limpar as casas, lojas e armazéns, onde acumulam montes de lama. Na estrada de Bideu, equipamento pesado limparam toneladas de pedra e terra que bloquearam a passagem. Mais para leste, na zona de Becora, os problemas também saíram imensos, com grandes danos no mercado e, particular, a escola 5 de maio. Por isso, várias equipas efetuaram uma ação de limpeza no recinto escolar. Os trabalhos vão durar vários dias até que as aulas sejam retomadas. Ainda em Becora, uma árvore foi arrastada pela ribeira e bloqueada a passagem numa das pontes. Esta situação provocou a acumulação de terra e lama, até o ponto em que a água saltou do leito e inundou toda a volta. A avaliação do terreno ainda está a ser feita tanto do ponto de vista de obras públicas quanto da proteção civil. O governo timorense pediu ao presidente da República que declarasse o estado de emergência devido à propagação de Covid-19. O embaixador da Indonésia em Timor-Leste, Sahad Sitoros, discorra com o fecho das fronteiras terrestres. O Conselho de Ministros em Reunião Extraordinária aprovou na segunda-feira uma resolução a pedir ao presidente da República que declare o estado de emergência para fazer face à propagação do coronavírus. Uma das restrições é fechar as linhas fronteiristas do país para prevenir a entrada e saída de pessoas. As medidas extraordinárias da parte da Indonésia, principalmente da província de Nusatengar a Timor, para restringir as saídas e entradas na área da fronteira entre Timor-Leste e Nusatengar a Timor, são medidas internas tomadas pelas autoridades de lá. Nós ainda não fomos informados sobre essas medidas, mas vamos procurar saber e não temos nada a ver com isso, até que seja melhor para nós para depois protegermos também e podemos tomar medidas de tal forma para proteger a nossa população, o nosso país do surto de coronavírus. E eu acho que, da nossa parte, Timor-Leste também apresentei ao Conselho de Ministros e que já foi aprovada uma resolução para depois, eventualmente, apresentar ao senhor presidente da República, segundo as leis que vigoram, para depois poder tomar decisões sobre o estado que Timor-Leste se devem adotar para poder proteger do surto de coronavírus. Há uma questão de outro país que diz que o sistema de saúde é muito grave. Sim, isso pode-se compreender. O governo da Grande-Britânia já tomou medidas para desencorajar a população deles virem a Timor-Leste ou viajar a Timor-Leste devido à mínima condição que nós temos no sistema de saúde, segundo eles, e por isso nós respeitamos, até que para nós seja melhor que eles não virem para depois apanhar qualquer coisa aqui ou trazer esse vírus para nós, é melhor ficarem lá. E nós estamos a procurar fazer as medidas que temos que tomar para poder proteger o nosso país. Por isso, cada país agora está a adotar medidas necessárias internas para proteger os países. Timor também tem as suas medidas e vamos adotar, como se chama, em brevidade possível. E graças a Deus que até hoje ainda estamos bem protegidos e pedimos, apelamos à nossa população para que tomem medidas precaucionárias para poder protegê-los e, como se chama, afastar-se dos espaços públicos onde há muita gente para depois não ser contagiado, como se chama, o vírus. Sim, estamos a trabalhar juntamente com alguns países aqui, vizinhos, e que estão já disponíveis para poder ajudar-nos. Nós depois vamos apresentar quais serão as coisas necessárias que nós precisamos. Estamos em sintonia com esses países. É claro que, uma vez que temos a lista dos pedidos completados, iremos comunicar já em breve a esses países para depois poderem disponibilizar o que é que eles podem no âmbito da proteção do coronavírus. Será que a Austrália e a Austrália? Sim, a Austrália, a Nova Zelândia, neste momento não pensamos na Indonésia porque também elas têm problemas ali com o aumento do número dos infetados e também o sistema de saúde da Indonésia para colaborar com esse vírus. Nós pensamos que não é um momento oportuno para nós pedirmos ajuda daquela parte. Já o embaixador da Indonésia em Timor-Leste, Saha Sitoros, discorra com a decisão de encerrar as linhas fronteiriças entre os dois países. O motivo prende-se com o fato de poder vir a trazer impacto para os setores sociais e econômicos do país. O diplomata salientou ainda que, se as linhas fronteiriças ficarem fechadas, permitirão a qualquer cidadão viajar ilegalmente. Eu próprio recebi a notícia de um jornal sobre o plano do governador da NTT em fechar a fronteira terrestre. Ao mesmo tempo, pedi ao governador que clarificasse a questão relacionada com o encerramento da fronteira. A decisão deve partir do governo central da Indonésia e tem de envolver também o governo timorense. Em causa está o impacto nos setores econômico, social, cultural, entre outros. O estado de sítio ou estado de emergência só podem ser declarados em caso de agressão efetiva ou ameaça de perturbação seria de ahorro constitucional democrática ou ainda de calamidade pública. O governo, as agências importadoras e distribuidoras garantem que o estoque de bens alimentares não vai escassear caso o presidente da República declare estado de emergência. O ministro coordenador dos Assuntos Econômicos, Fidelis Magalhães, reuniu-se na quarta-feira com o dedutor do Centro de Logística Nacional e dirigentes de agências e distribuidoras no Centro de Convenções em Dili. O objetivo do encontro é ouvir o que as instituições têm para dizer em relação aos preparativos face ao pedido do governo ao chefe de estado. O nosso estoque de bens alimentares, como arroz, é suficiente. Por isso, não há razão para a nossa população ou consumidores de entrarem em pânico. O nosso setor privado garante que temos resiliência para aguentar uma situação de emergência nos próximos meses por causa da Covid-19. No caso de a situação de emergência se prolongar, o nosso setor privado assegura parcerias regionais para abastecer bens e mercadorias a nível nacional. O governo já aprovou a proposta do Centro de Logística Nacional para a aquisição de 3.800 toneladas de arroz vindas do estrangeiro. Como agência de estado, estamos prontos para fazer face a esta situação. O nosso estoque nacional dispõe de cerca de 700 toneladas de arroz, mas por causa das feias que aconteceram em Dili, restam atualmente 400 toneladas. O setor privado garantiu-nos que não teremos nos próximos quatro meses qualquer problema relacionado com a escassez de estoque. Segundo Fidelis Magalhães, o Executivo vai trabalhar com os importadores para evitar que asa abarcamento em locais comerciais durante o eventual estado de emergência. Garantiu ainda que a Aifaesa vai efetuar operações de fiscalização no terreno. Para nós, os importadores não temos nenhum problema. Vamos garantir que o estoque seja suficiente. Porém, tudo dependerá da atual conjuntura. Caso não haja segurança, surgirá problemas. Neste momento, temos no nosso armazém 24 mil sacos de arroz com 30 quilômetros cada e cerca de 100 mil sacos com 25 quilômetros cada. O importante é que o processo de funcionamento das alfândegas tem césar garantido. A ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, anunciou que o número de casos em Portugal do novo coronavírus se mantém nos 169, mas alertou que o país vai entrar numa fase de crescimento exponencial da epidemia. Entramos, por aquilo que são os dados epidemiológicos que dispomos, numa fase de crescimento exponencial da epidemia. Aliás, de uma forma alinhada com aquilo que estão a enfrentar neste mundo, neste momento, outros países europeus. Antecipamos que daqui por alguns dias possamos ter reflexos daquilo que são as medidas que estamos a implementar, em termos de restrição ao contacto social. Mas, para isso, é muito importante que todos colaborem nessas medidas e que as pessoas percebam e transmitam aos seus familiares, aos seus amigos, que se estamos num momento de contenção e de apelo a que o isolamento social seja mantido, isso é mesmo uma prática que é para ser levada a sério. Não estamos a pedir que as pessoas se abstenham de estar mais do que um determinado número num determinado espaço, a não ser para as proteger e para proteger as outras. E, portanto, é importante que isso seja respeitado e que mesmo aquilo que são espaços que estão a ser neste momento encerrados, em medidas que estão a ser postas no terreno, tenham também o civismo de colaborar e de se abster de funcionar, independentemente, como sabem, de haver depois um quadro legal para aquilo que estamos a viver, que é um estado de alerta e que pode contar também com a intervenção de outras forças. Nós vamos avançar de uma fase em que estamos agora, que além dos hospitais de referência temos já alguns hospitais de segunda linha que estão a receber doentes com doença Covid para uma fase em que todos os hospitais têm que receber doentes Covid e também para uma fase em que os cuidados de saúde primários vão apoiar no tratamento de doentes e ainda aquilo que vos temos dito, a ativação da hospitalização domiciliária. Portugal e Espanha vão limitar a circulação na fronteira terrestre por causa da pandemia da Covid-19. Amanhã de manhã haverá uma reunião dos ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia para uma decisão comum sobre a fronteira externa da União Europeia, que é uma discussão que é particularmente importante para um país como Portugal, que tem uma extensa fronteira externa, quer aérea, quer marítima. Mas também preocupações com a nossa fronteira interna, sobretudo tendo em conta a situação existente em Espanha. Tive a oportunidade de falar com o meu colega espanhol e acordámos no seguinte. Em primeiro lugar, agirmos sempre em conjunto na gestão desta fronteira que é comum. Em segundo lugar, imediatamente amanhã, logo a seguir à reunião dos ministros da Saúde e da Administração Interna, os nossos respectivos ministros do Interior e da Administração Interna, definirão as regras que deverão obtecer aos seguintes princípios. Manter a liberdade de circulação de mercadorias. Em segundo lugar, garantir os direitos dos trabalhadores transfronteiriços. Mas haver uma restrição à circulação para efeitos de turismo ou de lazer, o que é particularmente importante, tendo em conta que, como sabemos, nos períodos das férias da Páscoa, há tradicionalmente uma grande ocorrência de turistas espanhóis a Portugal. E, portanto, essas medidas serão acordadas amanhã, de forma a garantir que a nossa fronteira terrestre vai continuar a permitir a bom funcionamento das relações entre os dois países, mas a assegurar a segurança que é imprescindível garantir neste momento. Será aplicável também, naturalmente, relativamente à fronteira aérea e a qualquer outro tipo de fronteira. E situações como as que ocorreram nas últimas 24 horas, de um navio cruzeiro que não pôde desembarcar passageiros em Portugal, desembarcar em Espanha e provirem por via terrestre, não se voltará a repetir. Em Portugal, a Câmara do Porto montou um centro de rastreio da Covid-19. A medida visa aliviar o afluxo de suspeitos de infecção aos hospitais. A Câmara do Porto, a Administração Regional de Saúde do Norte e a Unilabs montaram um centro de rastreio do Covid-19 junto ao quemódromo perto do Parque da Cidade, com o objetivo de aliviar o fluxo de suspeitos de infecção aos hospitais. Este modelo permite aos pacientes suspeitos de infecção pelo coronavírus e previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde deslocar-se até ao ponto de recolha, sem entrar em contato com outras pessoas e reduzindo assim o risco de infecção em cada colheita, até para os profissionais envolvidos. Os resultados serão depois enviados diretamente ao suspeito e às autoridades de saúde pública. A cidade de Lisboa, em Portugal, despertou mais silenciosa, com menos caros e menos pessoas a circular nas ruas, sobretudo turistas. Mas estão mais protegidas com máscaras e luvas devido ao surto de Covid-19. Despida da tradicional azáfama de segunda-feira, a cidade de Lisboa despertou hoje mais silenciosa, com menos carros e menos pessoas a circularem nas ruas. O surto de Covid-19 fez com que muitos ficassem em casa. Entre quem arrisca andar no exterior, aumenta a preocupação pela proteção. A partir das 21 horas vamos estar fechados e dentro do estabelecimento só vamos ter duas pessoas a receber o serviço e vir para a esplanada consumir, para não ser consumido dentro do estabelecimento, uma vez que ele é pequeno. Apesar de todas as medidas de prevenção, existe uma quebra no negócio. Hoje está a menos de 80%. Tenho uma dúzia de clientes servidos, desde as 7 da manhã até agora. Se isto continuar assim, mais de volta a fechado, porque o cliente que aparece não dá nem sequer para apagar a luz, a água, não dá para pagar ordenados e pronto. Deixa de haver turistas. Se não há turistas, não deixe de ter trabalho. Vai ter uma quebra bastante significativa. Houve vários tours que eram para maio, abril e até o final de março foram todos cancelados. Neste momento, esta semana deve ser a minha última semana de trabalho por agora. O maior aglomerado de pessoas nas ruas vê-se às portas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Com agendamentos mercados, os imigrantes cumprem com as obrigações legais para pedir residência permanente em Portugal. Então, houve atraso. Atraso hoje vai estar sendo comum. Eu estava com agendamento para 9h30. Eu só fui entrar para fazer o levantamento de uma senha para atendimento às 10h30, mais ou menos. 10h30, 10h45. E foi atendido por volta das 11h, 15h e fica aguardado por pagamento, obviamente, do serviço. O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, foi detetado em dezembro na China e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo. O ministro das Finanças de Portugal disse que o custo da reação ao surto de Covid-19 não é relevante neste momento. Mário Centeno afirmou que as consequências da crise dependem muito da resposta que for dada. A mais importante mensagem de hoje da reunião do Eurogrupo é que houve uma unânime declaração de que todos estamos dispostos a fazer tudo o que for necessário para combater primeiro a crise associada ao vírus e, junto com isto, o que ela provoca nas nossas economias e no nosso sistema financeiro. Esta crise vem pôr fim ao mais longo período de crescimento na história da área do Euro. E, na verdade, em muitos dos países que a compõem. Não é uma flutuação cíclica da economia. Não é um problema estrutural das nossas economias. É um choque comum de proporções muito significativas e que requer de todos uma ação muito determinada. Essa ação não pode deixar de ser tomada e todos estamos, de facto, convocados para esta enorme batalha que agora enfrentamos. As comparações com a crise de 2008 são muito difíceis porque a natureza deste choque é muito diversa. As nossas instituições estão hoje melhor preparadas. O nosso sistema financeiro está mais capitalizado. Todos os países fizeram esforço de ajustamento nas suas contas públicas e hoje temos um número absolutamente recorde de países que atingiram os seus objetivos de médio prazo. Isto significa que temos hoje mais capacidade para reagir do ponto de vista económico à crise hoje do que em 2008. Mais do que nunca, todos devemos contribuir com o nosso comportamento social, com o nosso comportamento no mercado de trabalho, com as exigências que uma situação destas nos coloca. Vamos ter mesmo que reagir. O país construiu as condições para hoje poder reagir, do ponto de vista económico e financeiro, a esta crise. O país chegou ao final de 2019 a crescer mais do que qualquer outro país da área do Europa. Estávamos num trajeto de crescimento que agora é abruptamente interrompido por causa de um fenómeno que todos queremos e acreditamos que seja temporário. E é essa a medida mais importante que nos deve alentar neste processo e nos trazer à necessidade absolutamente imperiosa de manter a trajetória de crescimento que tínhamos até aqui. O custo da reação não é uma matéria relevante neste momento, ela tem que ser efetiva e tem que nos conseguir fazer eliminar estes riscos todos que enfrentamos nos próximos meses para que possamos retomar a trajetória que trazíamos até fevereiro verdadeiramente deste ano. Os habitantes do Rio de Janeiro, Brasil, começaram a cumprir isolamento em casa. Antes, multidões encheram as praias da região, ignorando o pedido das autoridades para evitar aglomerações. Rio de Janeiro resistiu uma presença muito menor de banistas nas suas praias devido à insistência das autoridades para que cariocas e turistas evitem multidões nas praias. O Rio de Janeiro está em estado de emergência desde segunda-feira. Todos os eventos públicos foram cancelados e as aulas foram suspensas. Quanto aos restaurantes e bares estão com serviço restrito e as suas principais atrações turísticas encerradas. Contudo, as medidas de emergência foram colocadas em causa face à multidão presente nas praias este passado fim de semana. O prefeito do Rio de Janeiro ordenou que agentes da Guarda Municipal se dirigissem às praias para convencer os banistas a evitar aglomerações. Na passada segunda-feira, o corpo de bombeiros da região percorreu as avenidas pedindo aos banistas que regressassem às suas casas. A maioria das atrações turísticas do Rio de Janeiro fechou as portas, como o Pão de Açúcar e o Museu da Amanhã, entre outras. Entretanto, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que Zair Bolsonaro ordenou a suspensão das visitas a todos os parques nacionais do Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados brasileiros mais afetados pelo Covid-19. Existem até o momento vários casos de transmissão comunitária. O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais de 7.800 morreram. O surto começou na China em dezembro e espelhou-se por mais de 146 países e territórios. Este número levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia. No Brasil, os trabalhadores sem contrato encontram obstáculos para ficar em casa. Nas favelas, falta de estrutura e alta densidade populacional dificultam a prevenção. Para os habitantes das favelas do Rio de Janeiro, que possuem uma densidade populacional muito alta, em média é totalmente impossível fugir das multidões. No entanto, esta constitui a principal recomendação para evitar contágios devido à Covid-19. 22% dos 6,3 milhões de habitantes do Rio vivem em favelas, ou seja, 1,4 milhão de pessoas. Os dados dos últimos censos mostram que Rio de Janeiro é a cidade com mais bairros desse tipo no país, mesmo acima de São Paulo. Em relação especialmente ao coronavírus, nós estamos seguindo as instruções do governo federal, do governo estadual e municipal. Aqui o Rio de Janeiro está muito prejudicado com o fechamento dos postos, dos postos de saúde. Um problema seríssimo que foram transformados nos postos de saúde nos postos de saúde da família, que atualmente poucos funcionam e mesmo assim precariamente. Então, essa fase de transição pegou exatamente o momento da inclusão dessa doença no nosso país. Então, aqui no Rio de Janeiro, que está o segundo estado mais acometido que o Rio de Janeiro. E nossa comunidade aqui é a Zona Sul, nós somos do Capete, então nós estamos muito preocupados também. Tem feito, colocado na internet para os moradores, disseminando as informações a respeito do vírus, divulgando isso. A gente tem procurado fazer cartazes, colar cartazes, porque as pessoas te beijam, se protejam. E a gente mudou agora fazer faixas também, que é a publicatura comunidade, faixas que tem problema, divulgando mais ainda. E agora, com as crianças fora de escola, né? Quer dizer, essa medida em outros países, ela foi acompanhada de aulas pela internet ou pela televisão, né? Então, aqui no Brasil não está sendo feito isso. A nossa preocupação é que essas crianças fiquem mais na rua, mais, ficam mais vulneráveis. A gente sabe que a a contingência maior de probabilidade, maior suscetibilidade são os idosos, né? Mas, as crianças, como é importante que tenha essa preocupação com a atividade para as crianças, né? Para que elas fiquem em casa, mas tendo atividades educativas, de alguma forma, para poder ocupar o tempo no Elitra. António Costa anunciou que Portugal irá suspender as ligações aéreas para fora da União Europeia a partir das zero horas de quinta-feira, por um período de 30 dias. Em primeiro lugar, e quanto às fronteiras internas, foi assumido, reafirmado por todos, o princípio da liberdade de circulação no seio da União Europeia, salvo as situações pontuais que têm vindo a existir e tendo sido acordado que não haveria medidas unilaterais e, pelo contrário, as pessoas deveriam, os diferentes países deviam agir, como Portugal e Espanha agiram, de forma a ter um acordo bilateral que garantisse restrições comumente acordadas na gestão de uma fronteira comum, que entraram em vigor às 23 horas de ontem, hora de Portugal, e que, ao longo do dia, têm vindo a ser implementadas com bastante eficácia. Quanto às fronteiras externas, o que é que foi estabelecido? Que, com base nas linhas da Comissão Europeia, foi estabelecido a possibilidade de estabelecer restrições ao longo dos próximos 30 dias. Esse tipo de restrições serão introduzidas com várias especificidades nos diferentes Estados-membros e, portanto, limitar-me-ei a dizer qual é a decisão do Governo português. Portanto, a partir das 24 horas da manhã, de forma a dar tempo suficiente à rotação, quer de aviões, quer das pessoas que estão fora e queiram regressar, quer as pessoas que estão dentro e queiram partir. Portanto, a partir das 24 horas da manhã, estarão suspensos todos os voos internacionais para fora do espaço da União Europeia e de fora do espaço da União Europeia, com destino a qualquer aeroporto nacional. Duas exceções. Primeiro, os voos para os países extracomunitários, onde há uma forte presença de comunidades portuguesas, de forma a garantir o princípio fundamental de manter e assegurar a estreita ligação entre os nossos compatriotas da diáspora e o nosso país. E, por isso, manteremos as ligações aéreas, onde elas existem, com o Canadá, com os Estados Unidos da América, com a Venezuela e com a África do Sul. Segundo a exceção, manteremos as ligações aéreas com todos os países de língua oficial portuguesa, com quem existe uma especial relação e que vamos salvaguardar nesta situação de crise. Contudo, e ainda assim, no que diz respeito ao caso concreto do Brasil, serão restringidas as rotas, exclusivamente a dois pontos, Lisboa-Rio de Janeiro e Lisboa-São Paulo, sendo suspensas todas as rotas para destinos iminentemente turísticos, como as múltiplas ligações que nós temos para o Brasil. A incerteza quanto à suspensão das ligações aéreas no aeroporto de Lisboa devido ao surto de Covid-19 apressou a partida e a chegada de passageiros. Longe vão os tempos em que a Azafama no aeroporto de Lisboa era a correria para não se perder o avião. Agora, a Azafama é outra. A ordem é para limpar de cima a baixo, por fora e por dentro. Numa guerra declarada ao coronavírus, a Brigada de Limpeza não tem mãos a medir para assegurar as normas de limpeza e desinfecção. A limpeza e desinfecção de todos os espaços, houve um reforço feito pelo aeroporto de Lisboa, justamente de modo a garantir a desinfecção de todas as superfícies, nomeadamente naqueles locais onde há maior concentração de passageiros e funcionários. Digamos assim, balcões de check-in, controle de segurança, portas de embarque, controle de fronteira, em todos os espaços comuns onde, de facto, poderá ser maior o risco. Aquilo que foi implementado já ontem foi controlar o acesso ao terminal. Os passageiros só poderão aceder a ambos os terminais se tiverem um cartão de embarque, nomeadamente no Terminal 2 se tiverem um cartão de embarque nas próximas duas horas, de modo justamente a evitarmos a aglomeração de passageiros. Esta gestão de acesso ao terminal está a ser efetuada com a colaboração da PSP. Cumprindo as normas de higiene, os passageiros enfrentam agora, a qualquer custo, o desafio de, rapidamente, regressar a casa. Sim, por causa da incerteza em termos de fronteiras. Eu era para voltar para a semana, não, daqui a duas semanas, no final de março, e não sabia se eu iria conseguir voltar ou não, tendo em conta que o Canadá já está a fechar as fronteiras, era a incerteza. Dentro do previsto, sim, nós marcámos ontem porque sabíamos que amanhã ia haver aquela reunião e que podiam fechar os aeroportos, portanto, marcámos para hoje, podíamos fechar já para ir para casa. E porque o combate à doença Covid-19 é a luta do momento e porque o isolamento social é a regra a seguir, para quem aterra em Lisboa até pode respirar de alívio, mesmo que o cenário seja desolador. O primeiro-ministro de Portugal remeteu para esta quarta-feira o anúncio de novas medidas de apoio ao rendimento das famílias e da atividade das empresas. De qualquer forma, as duas temas principais tiveram a ver com as questões, a preocupação geral de adotar medidas que respondam às necessidades de evitar uma crise económica profunda no seio da União Europeia, tendo instado o Eurogrupo a prosseguir os trabalhos ontem iniciados e, por outro lado, com a Comissão a anunciar que amanhã, na reunião de Ministros do Trabalho, serão discutidas medidas, tendo em vista acelerar o processo de criação de um mecanismo de resseguro europeu dos subsídios de desemprego e, por outro lado, medidas de apoio às empresas para limitar o recurso ao lay-off. Amanhã será explicado, porque a Comissão amanhã detalhará as propostas que irá apresentar, haverá uma reunião de Ministros do Trabalho e aí a Comissão apresentará em detalhe as propostas que vai apresentar, que é para a criação do mecanismo de resseguro do subsídio desemprego, que é para o apoio às empresas, para limitar a necessidade de recurso ao lay-off. Já agora, amanhã de manhã, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro da Economia apresentarão um pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias e à atividade das empresas, tendo em vista garantir o emprego e evitar efeitos, a contaminação o mais possível da vida das pessoas, quer pela perda dos rendimentos, quer pela perda de emprego. Em Moçambique, a Associação dos Pescadores da Praia Nova está a perder terreno devido ao ciclone IDEI que atingiu o país no ano passado. A Associação de Pescadores da Praia Nova está a perder terreno. Ano após ano, o mar leva a areia da cidade da Beira. A erosão mete-se em filas de armazéns engolidas pela água. Por exemplo, podemos dizer que já foi destruído três armazéns. Ainda estão a afastar por aqui. Três linhas de armazéns. Três linhas de armazéns. Ainda estamos a afastar por aqui. Agora que ficou esse. Mas também está quase. Quase. Não tem como. Todos pedem toneladas de pedra em barras de proteção costeira, como as que já existiram e foram danificadas pelo ciclone IDEI. A empresa que estava por essas pedras defendeu muito. Se fosse que aquelas pedras já nem podia estar aqui. Mas defendeu muito. Desde que foi posto pedra de galado até aqui, não está a ser destruído. Pedra funciona? Sim, funciona. As infraestruturas de proteção costeiras devem ser repostas, devem ser reconstruídas, devem estar estabilizadas, para que de fato haja confiança para qualquer que seja investidor que venha à cidade da Beira se sinta seguro para investir. Isso já foi feito, já foi mobilizado. Há a volta de 65 milhões de euros disponíveis. Vamos arrancar com o estudo de viabilidade econômica, depois com o impacto ambiental e tudo indica que a partir dos junhos estaremos em condição favorável para iniciarmos com as obras. As autoridades classificam a Praia Nova como zona de risco. Querem combater a erosão e transferir todos os residentes para outras zonas. Uns aproveitam a oportunidade para sair, outros resistem. A população é outro que saiu, outro que saiu, outro que fiquei. Mas o importante que ficou aqui são pesquedores. Não tem medo de estar aqui? Tenho, a maré quando enche mesmo chega até aqui. E entra em casa? Entra. E como é que fazem? Assim mesmo, ficar aí mesmo na mesa, subir na mesa, na escadeira. Então, mas e se chover outra vez com força? Como é que vai fazer? Vou tentar assim mesmo, vou aguentar. Não tenho como porque é aqui onde eu consigo também o meu pão. Eu não posso desistir. Não tenho mais dinheiro para ir fazer um trabalho que eu faço aqui. Estou a ver que às vezes tem pessoa que vive aqui, por exemplo, nós. Quando dá 18, 19, 20 horas, vamos para casa. Mas tem pessoa mesmo, a preta que eu dorme aqui todos os dias. Ainda é muita gente que dorme aqui todos os dias? É muita gente. Por exemplo, nossos trabalhadores todos dormem aqui. Por exemplo, eu tenho 24 pessoas que dormem aqui. E tem também outra senhora que dorme aqui, sai do distrito, vem fazer negociadeiro também. Arrugas, escapamento, não sei o que, armazém também para dormir aqui. Olha, é preciso aceitar e confirmar que há Constituições informais. Pois, o pessoal que está aqui a mim atrás já tem nota para sair e vão sair. Houve alguns aspectos políticos que impediram que as pessoas saíssem. Espero que as pessoas que criavam estas sombras tenham compreendido hoje a razão que nós definíamos que este grupo devia sair. O presidente do município tem um plano de sonho para a Praia Nova. Essa zona toda é reserva. Essa zona nós vamos aterrar agora. Vai ser zona vítima da cidade. Para a proteção da cidade. Joaquim Tome abandonou de vez a Praia Nova. Aceitou o terreno que as autoridades lhe deram e trocou o comércio informal pela criação de patos. E não tenho mais desejo de voltar mais e viver lá pra Praia Nova porque sofri tanto. Não conto mais voltar para lá. Não foi a primeira vez que houve uma inundação na Praia Nova. Já lhe tinha acontecido mais vezes. Sim, tinha acontecido mais vezes, mas era normal. Desta vez foi muito terrível. Muito terrível quer dizer que era mais água? Era mais água e o vento também era muito forte. Então quebrou tudo mesmo. Se crône não é uma ventininha de um passar fresco. É uma coisa que veio tipo uma guerra aqui. Mas já passou lá. Acham que pode vir outro? Bem, isso já não sei. É difícil também para saber porque é uma coisa que foi feita com a Deus. É difícil para se extinguir amanhã ou depois de amanhã. Só para o Deus que dia que ele quer e que manda-se. Entre o pesadelo e o sonho, aguarda-se pelos planos para a Praia Nova e toda a zona costeira da cidade da Beira. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena ZMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.